Vocês estão sabendo que um bolsonarista, inclusive se elegeu como deputado no Rio de Janeiro, rasgou a placa de rua com o nome da Marielle. Pois bem, ele achou que ia ficar por isso mesmo, mas a reação foi enorme. Ele foi muito bem votado e aí ele ficou achando que ele era o vencedor, fazendo aquele ato de barbárie e de afronta aos direitos humanos, porque afinal de contas Marielle não é uma simples vereadora de um partido, ela é um representante da luta de minorias por direitos humanos e ela é assassinada. Não se descobre aí o autor, mas tudo indica que é a participação da milícia. Aí esse rapaz, esse deputado, sem completo juízo, vai e rasga a placa. Ele podia, inclusive, a partir disto, ser enquadrado como cúmplice, ser visto como suspeito. Bom, mas a reação foi enorme. Hoje houve uma distribuição de placas da Marielle, igual à original, e o Rio de Janeiro foi lotado de pessoas, uma multidão enorme segurando as placas e fazendo nova homenagem a Marielle. Isso é muito importante para a questão dos direitos humanos, mas para além disso, vindo aqui para o terreno do filósofo, que é o terreno analítico, eu queria chamar a atenção, quero chamar a atenção de vocês para como este episódio da Marielle, ele dá todas as chances para nós analistas, para nós filósofos, cientistas políticos, sociólogos, enfim, para todo mundo que quiser fazer uma análise da situação que nos espera, esse episódio é significativo, porque esse episódio, ele não é um episódio do momento, ele não representa o momento, ele dá uma indicação clara do que vai ser o futuro do Brasil. O futuro próximo do Brasil. Se o Bolsonaro ganhar essas eleições, e tudo indica que ele vai ganhar, e esse movimento já é uma indicação disso, nós vamos assistir o que no ano que vem? Nós vamos assistir, ao invés da derrota das forças de centro e de esquerda, uma vigorosa oposição ao Bolsonaro, se ele tomar atitudes antipopulares. E este episódio da Marielle é significativo, porque todo mundo está cuidando da sua própria campanha, e todo mundo está, e de certo modo, esses temas espinhosos não são bons para a campanha no momento. No momento, o interessante para os dois candidatos é eles se achegar a temas próximos um do outro, para ganhar eleitor um do outro. A divisão agora, você pode ver, o discurso do Bolsonaro já transitou um pouco mais para o centro. O discurso do Haddad também. Porém, o primeiro turno é um turno de radicalização, agora é um turno de agressividade, porém não de radicalização ideológica. É uma acomodação nesse momento. No entanto, o episódio da Marielle vai contra tudo isso, porque ele é um episódio de marcar posição radical, no sentido de que nós não esquecemos Marielle, nós estamos do lado dela, nós estamos do lado dos direitos humanos, e nós estamos contra essas pessoas que foram eleitas com essa plataforma de afronta aos direitos humanos. Então, foge do controle, foge do desejo dos dois candidatos este movimento de hoje da Marielle. Portanto, ele é um movimento que projeta o nosso futuro, e não nos dá um retrato do presente, ele nos dá uma visão do futuro. Ele é exatamente, digamos assim, uma espécie de ficção, de um projeto ficcional do que pode ser o Brasil do ano que vem e dos próximos anos. Ou seja, de uma organização, de uma reorganização da esquerda por fora dos partidos políticos, por fora do PT, por fora, inclusive da direita também, por fora da direita. Quer dizer, as forças sociais vão se reorganizar e vão para um embate de rua. E vão para um embate de rua. E esse embate não vai ser violento. Esse embate vai ser um embate civilizado, porque nós estamos percebendo que está havendo uma radicalização, está havendo muita violência, mas não é violência na hora que as forças políticas se encontram. Diferente, portanto, de 64, diferente de 68, diferente, inclusive, do final da ditadura. Nós vamos ter um embate muito civilizado entre as forças, mas com elas na rua. E a esquerda vai para a rua mesmo. A força do movimento hoje da Marielle me espantou. Me espantou. A reação espontânea das pessoas para o completamente suprapartidário, no sentido de dizer que nós não permitimos isso. Isso é muito significativo do que vai acontecer, do parâmetro que vai acontecer. E figuras como a Marielle são importantíssimas para isso. Porque são figuras que ganham um aspecto mitológico muito forte. O Bolsonaro é mito enquanto ele não chegar na presidência. Na hora que ele chegar na presidência, ele é abraçado pela história. Ou seja, ele passa a ter uma vida histórica cotidiana com atos. Então, o caráter de mito desaparece. Ele pode ser mito como um congressista obscuro. Mas na hora que ele entrar para a história, como ele vai entrar sendo presidente, tendo que assinar decretos históricos, ele perde completamente a aura de mito. A Marielle não perde nunca. Por quê? Porque ela já morreu. Ou seja, não há nenhum ato que ela possa fazer que a desminta. Todos os atos que ela fizer são feitos por nós em torno daquilo que ela já fez. E, portanto, sempre verdadeiros, sempre corretos. E aí sim, aí sim o Bolsonaro vai enfrentar um mito. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Quanto menos você participa da história, e quanto mais a sua aura cresce como alguém que não participa da história, mas marcou uma bandeira, fez uma bandeira, mais você se torna um mito. Mais você se torna um mito. O grande trunfo de figuras como a Marielle sobre o Bolsonaro é porque elas são mitos reais. Mitos reais. Desculpa o choque das palavras. Enquanto que o Bolsonaro é um falso mito. Ele está vivo, está aí, agora vai começar a atuar. Agora ele não vai estar mais eleito só por um grupinho que o elegia no Rio de Janeiro. Ele vai estar eleito por uma massa muito grande. A cobrança sobre ele não vai ser a cobrança em cima do mito, porque de mito ninguém cobra nada. Vai ser a cobrança em cima de um presidente real. Ele vai se desgastar como presidente real. E aí sim, ele vai começar a enfrentar os grandes mitos. Marielle hoje já foi o primeiro mito com o qual ele vai ter que se deparar. Ele vai ter que se deparar. Ela e outros da esquerda podem aí criar muito problema. Muito problema. E ele está encalacrado. Porque agora vai ser o governo dele que vai ter que resolver o culpado da Marielle. E vai ser exatamente o governo dele que se não resolver vai arcar com o problema, essa bomba relógio que o Temer deixou para ele. E o fato dele não ter se posto contra, não ter se manifestado na morte da Marielle, ter sido o único candidato a não se manifestar, isso vai transformá-lo no principal elemento de ataque das forças políticas daqui para adiante nesse caso. E o vespeiro que foi mexido por esse candidato que foi lá rasgar a placa, ele não sabe o tamanho do vespeiro que ele mexeu. Ele não sabe o problema que ele arrumou para o Bolsonaro. Ele não sabe o problema que ele arrumou para ele mesmo. Ele não faz ideia do que é mexer com o mito. E aí E aí Obrigado.